como está linda gente, era uma blusa minha que eu adaptei pra ela ó, mostra essa maquiagem pintinhas banderolas e lanterna de luz polianinha, lanterna de luz tá toda de sol tudo bem? tudo bem qual é o seu nome? oliana oliana, sabia que você está linda de caipirinha olha, quem te arrumou assim? a mamãe? a mamãe gente, olha o vestido que na verdade gente, olha só que linda a poliana está com esse vestidinho amarelo na verdade é uma reforma de uma blusa minha ela que escolheu esse botãozinho aqui né filho? foi você que escolheu esse botão lembra? ela falou que lindo mamãe achou das minhas coisas de costura mais uma reforma pra polianinha ficou linda achei que ia ficar linda pra ela e ficou mesmo oliana oliana